Olá, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Meu nome é Pedro Soares. Esta é a 16ª edição do Festival Entrevistas. É uma série de entrevistas com participantes do Festival da Canção da Escola de Música Vila-Lobos. Me apresento novamente. Meu nome é Pedro Soares, sou jornalista, assessor de comunicação da Vila-Lobos, abrindo esse espaço aqui. Essa é a 16ª entrevista dessa série de bate-papos com participantes do Festival da Canção da Escola de Música Vila-Lobos. Para a gente ficar aqui em entrevistas, para a gente ter as nossas vistas trocadas, nossas conversas trocadas e lembrar de muita história legal, muitos momentos de aglomeração saudável. Espero que todos vocês estejam em casa, protegidos, se cuidando. O que está circulando na rua não é fácil. Então a gente tem que se unir e sempre mentalizar que isso tudo vai passar. E a gente está aqui abrindo esse espaço para isso, para a gente falar de memórias de que as aglomerações eram saudáveis, como acontecia no Fest Vila e certamente acontecerá depois dessa pandemia. O Fest Vila é o Festival da Canção da Escola de Música Vila-Lobos. Existe desde 97, 99 começou a ser registrado pela Vila-Lobos. Eu estou na Vila-Lobos desde 2015, em 2016 teve uma retomada e a gente começou a registrar também as outras fases, até 2019, quando tivemos a 18ª edição, da qual o nosso convidado participou na grande final. Ou seja, o Fest Vila é uma reunião de muitos músicos, intérpretes, instrumentistas, muitas canções, estilos diferentes, muita criatividade vindo à tona. E é por isso que a gente está aqui, para a gente falar sobre isso tudo, para a gente analisar como é que foi a própria evolução das músicas no Fest Vila. Por isso que eu sempre convido vocês a visitarem o nosso canal do YouTube, onde vocês podem conferir edições antigas, acompanhar as evoluções dos estilos musicais, ver quais são os estilos musicais que mais ficaram durante todo esse tempo, o que datou, o que era daquela moda, daquele momento. A gente consegue perceber essas camadas de criatividade nas edições anteriores do Fest Vila. E é isso que representa a nossa cultura, a nossa geleia geral da cultura, a nossa cultura brasileira, ali na criatividade dos alunos. E antes de chamar o nosso convidado, eu quero dizer para você que está interessado no curso básico, fica ligado que em breve a gente tem notícias sobre o curso básico, sobre como é que vai ser as inscrições do próximo semestre, tá? Qualquer dúvida, escrevam para a gente no e-mail oficial da Vila Lobos, que é contato.emvl.funarj.rj.gov.br. Beleza? Então, assim, hoje a gente vai falar com um compositor de um gênero maravilhoso, tipicamente brasileiro, concorreu com um samba na final de 2019, chamado Raio de Luz, e é um sambista e boêmio do Rio de Janeiro, está apresentando um programa no canal do YouTube chamado Vida de Botiquim, e o mais interessante é que ele é argentino. Vamos chamar o Jorgito Sápia, ele já deve ter entrado. Aí um abraço para os ex-alunos, o aluno do Tuca, grande nome da Vila Lobos. Vamos chamar o Jorgito, eu acho que o Jorgito apareceu aí. Papo legal sobre cultura carioca, composição... Jorgito, boa noite! Oi, Pedro, tudo bom? Tudo legal? Graças a Deus, tudo bem? E você? Como é que você está? Tudo ótimo aqui no isolamento, né? Já hoje está fazendo um ano. Pois é, né, Jorgito? De entrar no isolamento. Jorgito, agradecer a você por ter aceitado esse convite, a gente poder bater esse papo aqui, matar um pouco a saudade das histórias que aconteceram na Vila Lobos. E eu sempre pergunto para todo mundo, você já começou a conversa, mas eu sempre pergunto como é que está a vida do boêmio, no seu caso, nesse confinamento, nessa pandemia, completando um ano nesses dias. Pois é, em primeiro lugar, agradeço o convite. Eu tenho visto algumas dessas entrevistas, não todas, mas tenho acompanhado algumas entrevistas. Fiquei muito feliz desse registro que vocês estão fazendo. É bom encontrar essa garotada que está produzindo música, que está criando, uma garotada que encontrei na escola, que para mim foi uma enorme surpresa e um encontro, de fato, muito agradável. E, bom, esse ano foi um ano atípico para todo mundo. Eu, na verdade, não posso me queixar muito, porque, de alguma maneira, transitei por um ano com certa tranquilidade. No primeiro, até dezembro, eu estava dando aula em caráter remoto. Então, tive muita sorte também de ter umas turmas super simpáticas e solidárias e alegres. E você é professor de quê? Você dá aula de quê? Eu dou aula de sociologia e de antropologia. Que maravilha! No semestre passado, eu estava dando uma aula sobre educação e direitos humanos. Fantástico! com essa coisa complicada, numa sociedade que não reconhece a existência de direitos na maioria da população. Mas, enfim, é uma enorme alegria poder contar com uma turma participativa, uma turma engajada, uma turma que me ajudou muito a transitar por esse isolamento. de fato, é perto da realidade de uma imensa quantidade de pessoas, não só no Brasil, como no resto do mundo, até que nem solamente foi relativamente tranquilo. Enfim, eu consegui passar por ele com uma certa tranquilidade. Ajudado, claro, pelos amigos, pelas pessoas com os quais filhos, netos, com os quais andava conversando sempre que possível, remotamente e, na verdade, ajudado basicamente por todas as manifestações culturais que foram pipocando e florescendo no meio desse caos, no meio desse deserto de ideias solidárias, de ideias boas. Então, todas as manifestações culturais e todos os espaços que foram criados pelos mais diversos artistas, pelas mais diversas pessoas vinculadas, de alguma maneira, com algum tipo de manifestação artística, ajudou muito a todos aqueles que estavam numa situação complicada. Enfim, acho que o caso, em última instância, de todos nós. Então, a cultura, lamentavelmente, talvez por isso, talvez por ser a cultura uma coisa tão central na vida das pessoas, por ser as manifestações culturais um elemento que te coloca oxigênio num mundo no qual o oxigênio falta, ela tenha sido tão combalida, tão combatida, tão desprestigiada, inclusive por aqueles que têm a ser o cargo às pastas culturais. A Secretaria de Cultura, enfim, são pessoas que não vale nem a pena mencioná-las, a não ser afirmar de forma muito clara que a história dará conta desses indivíduos. Com certeza, né? E a gente vê esse pulsar cultural nesses encontros que estão acontecendo virtualmente, mas que já eram tão fortes antes. A pandemia apareceu para travar muita coisa que eu via que, apesar de ter... Estamos vivendo momentos difíceis, né? Momentos da democracia ter riscos, né? O Brasil é um país como um exemplo, é um exemplo de um país com uma cultura forte, né? E ela sempre vai resistir para existir, né? E a gente, quando traça essa linha de compositores... A música é um grande exemplo, né? No caso do Brasil, né? E bate forte o coração e a gente viver momentos que a gente não viveu. Então, isso, para mim, é a cultura do meu país, né? Isso daí é algo totalmente imaterial, né? E a gente fala aqui do Festi Vila, né? O Festi Vila que também, de uma certa forma, a gente sente isso no Festi Vila, né? Você defendeu a canção Raio de Luz, 2019, levou um samba para o palco do João Caetano. O que você lembra dessa noite? Bom, eu lembro de muita coisa, Pedro. Primeiro, tem umas pessoas que estão entrando aqui. Entrou um parceiro meu, André Pressão. Me dá um abraço para todo mundo. Estou deixando um samba agora com o Leo Pereira e André Pressão. Samba bonito. Daqui a pouco fica pronto. O Rafaelcinho Tavares, que concorreu também lá no Festi Vila, no mesmo ano que eu concorri. Está o Fausto, que também concorreu e que ajudou muita gente. Foi o que eu consegui ver agora. Tem outras pessoas que eu não vi. Para mim, foi uma coisa muito interessante, né? O Fausto disse que queria ter tocado esse samba. Não faltará oportunidade, Fausto, de tocar o samba. Mas foi uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, porque esse teatro, né? No qual o festival, que acolheu o festival, foi o primeiro teatro que eu conheci no Brasil, no Rio de Janeiro. Na primeira semana, eu estou aqui desde 1976. Portanto, é muito tempo. E nas primeiras duas semanas, talvez na terceira semana do Rio de Janeiro, eu fui assistir o Ivan Lins nesse teatro, num projeto muito interessante, que era o projeto 6 e meia. Que era um projeto que lotava o teatro. Durante anos lotou o teatro. E foi o meu primeiro contato ao vivo com o músico, com o compositor brasileiro, fortíssimo, interessantíssimo. Saí daquele teatro, enfim, maravilhado. E, claro, que depois existiu uma série de outras coisas. Esse projeto 6 e meia foi um projeto que apresentou para muita gente o que há de melhor na música brasileira. Então, o teatro me trazia... Estar no palco, na verdade, desse teatro me fez lembrar de toda uma trajetória, de toda uma história que não estava vinculada com a música. Isso não era... Nunca tinha composto absolutamente nada, pelo menos até algum tempo atrás. Você veio para o Brasil para dar aula, para estudar? Eu fui para o Brasil por problemas com a ditadura militar argentina. Para preservar a minha vida, tive que encontrar o caminho de saída e o Brasil foi a primeira porta que se abriu mesmo numa situação de ditadura. Entendi. Caramba! Aqui eu comecei a... Enfim, quando resolvi ficar, cacete, filhos, comecei a estudar, estudei na UF, me formei na UF. Bacana! Também sou de lá da UF. Ah, legal! Estudei na UF, transitei muito por aquelas barcas, naquele momento ainda não tinha o transporte, ou não conhecia o transporte rodoviário. Então, as barcas, para mim, é um canal de liberação. Enfim, estou já, portanto, há muito tempo aqui. A partir de determinado momento, comecei a minha carreira docente, da qual me aposentei em 2019, o que me permitiu entrar no Vila-Lobos, para fazer música, para tentar estudar um pouco, para entender um pouco, ajudado por um violão que estava na minha casa e que ninguém estava com a minha enteada e que ninguém tocava. Falei, acho que esse violão está, de alguma maneira, me olhando com uma cara interessante. E peguei o violão e resolvi tentar... Ressuscitar o violão, né? Intentar a Vila-Lobos. E o encontro com a Vila-Lobos foi muito interessante, porque eu não sei absolutamente nada de música. O que aprendi, aprendi nesse ano com vocês. E o que aprendi, lamentavelmente, não teve muita continuidade, porque esse ano... A Andrea está dando boa noite. A Andrea também foi aluna do Vila-Lobos numa etapa interessante da vida dele. Dá um abraço, manda um abraço também para o Rafael, que mandou um abraço... O Rafael está aqui. É, está aí, está vendo. Maurício Flora foi... Nosso estagiário apareceu e abraço também. Andrea, um grande abraço. Que beleza. É, a gente tem... Isso daí é que é legal, né? Que são nomes... Pessoas que têm nomes de carne e osso que prestigiam, participaram da história. Isso é o mais importante, né? Por isso que eu faço questão sempre de citar os músicos que participaram, né? Aqui. Teve você no Pandeiro, Jorge de Sápia no Pandeiro, André Moreno na voz e no jornalão... André Moreno, eu queria contar a história um pouco do André Moreno, porque... Vamos lá. A gente vai de nome em nome. Depois, a gente vai lembrando todos eles, com o maior prazer. Mas eu lembro que, quando eu vi a chamada no festival, eu fui te procurar, né? Falei, ô Pedro, tem umas músicas aqui que eu gostaria de colocar, mas se eu não canto, eu não toco, né? O que eu faço com essa minha limitação, né? E você me sugeriu entrar no Balcão de Negócios. É um grupo que tinha no Facebook, né? Que sempre tem. Exatamente. E aí eu coloquei, fiz uma chamada no Balcão de Negócios, procurando um músico, um intérprete, né? Para poder levar diante algumas... Enfim, não sabia exatamente que música ainda ia colocar. E o André Moreno respondeu imediatamente a minha convocatória. Eu não conhecia o André. Tive a sorte de conhecê-lo lá. E ele estava concorrendo com uma música lindíssima também. Ele também foi finalista, né? É, um compositor fantástico. Pois é. Então, ele, o Ivan Aterino, com um colega de trabalho. Salve, Ivan! Tudo bem? Grande abraço, Ivan! Então, o André rapidamente se predispôs a passar o samba e a incorporar o samba e a defender o samba num dia que ele também estava defendendo a música dele. Uma música ótima. Sim, o André, que eu já mandei um convite para o André. O André não viu a mensagem, né? Mandar novamente convite para ele para participar aqui da roda. Ele está meio perdido. Eu mandei alguns recadinhos para ele, mas ele não respondeu. e a Marcela de Buenos Aires entrou agora, uma amiga de Buenos Aires. Que bacana! Então, é... E aí o André tocou, comprou a música, né? Sim, aí eu tive, a partir desse encontro com o André, ele me mostrou o circuito musical do qual ele participa, de compositores e músicos, que eu desconhecia totalmente. uma garotada muito jovem, uma garotada muito afiada, muito criativa, que foi apresentada pelas mãos do André. E eu fiquei encantado com esse universo que ele me apresentou, que ele me mostrou. E fiquei super feliz, porque falei, opa, o cara, de fato, é um bom... Fui verlo, né? Primeiro, para cantar, para saber se... se eu tinha alguma chance, etc., e tal. E o André é muito bom no que ele faz, ser um bom instrumentista, um bom compositor, e ter um domínio de palco que é muito interessante. Ele já tinha participado do Feche Vila, né? Já tinha participado de outras edições. Já conheci algumas bugunhas do Feche Vila. E na esteira do André foi entrando outra gente, já nas proximidades da apresentação, né? Que é isso que eu acho interessante do festival e que eu acho interessante da escola, né? Porque o que a escola me deu e o que a escola me gratificava profundamente era o corredor da escola, a cantina da escola. O lugar onde as pessoas estavam treinando, estudando as partituras que tinham sido passadas de vários professores, mostrando aquilo que eles tinham feito. Então, você tem ali de 8 a 80, uma garotada jovem como o Caio Gózzi, que participou na percussão, né? Que é um percussionista da mais qualidade. a ter pessoas como eu, aposentado, com 66 anos de idade. Então, esse corredor e essa cantina, localizada onde está, localizada, naquele quarteirão fantástico que traz uma memória muito interessante da cidade do Rio de Janeiro. Para mim, mais ainda, porque um dos meus primeiros anos da universidade tinha sido na Federal, ali no Largo San Francisco. Depois é que eu fui para a UF. Então, essa é uma área que, de fato, eu conheço, uma área que tem um território que tem uma relação afetiva muito forte. Com certeza. Então, esse espaço do Vila Pogo, esse espaço da cantina, o espaço dos corredores, foi um espaço que me encheu de alegria. Que é isso que eu quero mesmo, e com o tempo, para poder estudar um pouco e para poder tomar meus cafés lá em cima no segundo andar, isso me dava muita alegria. E, além do Caio, encontrei o Alceu da Silva, que fez o cavaquinho para mim. Alceu da Silva. Alceu da Silva, que fez o cavaquinho. E o Aramis. O Aramis tem uma história fantástica, porque o Aramis fez o... O Aramis estava no... Eu peguei uma lista aqui que tem o Gilson Nascimento no piano. É isso. O Gilson entrou na última hora. O Gilson, que é uma figura que eu adorei, conheci no palco. Salve do Tiola. Eu conheci ele no palco. O Tiola também, olha, um instrumentista da melhor qualidade, agita os blocos, as fanfarras de rua do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. O Gilson, ele estava tocando uma música dele, eu acho, e ele estava participando de duas ou outras três composições. De repente, eu olhei para ele e falei que acho que esse piano entraria legal. Aí ele entrou com o piano de escaleta, com os teclados e a escaleta. Então, formou-se um grupo maravilhoso. E esse grupo ainda teve o auxílio luxuoso da Adriana Conte na percussão e na voz. A Adriana Conte, que é da Fina Batucada, da Percussão de Mulheres, da Vila Louve, do Mestre Rico. O Mestre Rico, que também é uma pessoa maravilhosa, deu umas dicas fantásticas ali na hora da apresentação. Então, você vê, por esse naipe, que a parte musical estava absolutamente resolvida. Então, já ganhei tudo o que eu tinha que ganhar, porque a apresentação foi bacana, foi super simpática. Fiquei muito feliz de ter apresentado essa música, que é uma música em parceria com o meu parceiro, Mariocinho Lago, Mário Lago Filho. Maravilha. Filho do Mário Lago, grande poeta, ator, escritor. Ator do compositor, do lutador pela liberdade, pela igualdade. Sim. Enfim, boêmio, do tempo que a boemia era interessante. E o Mário Cinho é meu parceiro, inclusive, nesse programa que a gente tem há dois meses, que é o Vida Botiquim, que resultou que é um programa que a gente está transmitindo todos os sábados às três horas da tarde, pelo meu canal do YouTube, pelo meu canal do Facebook, pelo canal do YouTube do Mário Lago, pelo canal do YouTube da Orion Produções e pelo Sindicato do Samba. E o Mário Cinho é um parceiro antigo. A gente tem várias, várias coisas. E nessa pandemia a gente fechou outras três, eu acho que três sambas. Caramba, hein? Essa pandemia, para mim, foi interessante. Porque, na verdade... Nesse sentido, né? No sentido de você ter que botar, expor um sentimento, uma expressão, com certeza. Pois é, porque eu sou... Você me apresentou aqui como compositor, mas eu sou compositor de bloco de rua. Pois é, a gente vai entrar nesse assunto. O pessoal que está chegando aí é o Jorgito Sápia, compositor de bloco de rua, de samba, argentino de nascença e carioca de coração. Então, você é um compositor urbano. A sua inspiração, ainda mais agora que eu soube que você é um professor de sociologia, né? Então, sendo um compositor urbano, um observador das coisas, né? Como é que traduzir isso em expressão poética? Porque pegar um assunto... Claro que a marchinha, né? Você é o compositor de marchinhas, né? A marchinha, ele é... Não, eu só tenho uma marchinha. Porque a marchinha é também um instrumento, assim, sátiro, né? É um instrumento de crítica, né? Da política atual. A marchinha, ela é um instrumento ótimo disso, né? Aliás, eu tenho mais de uma marchinha, mas eu tenho duas que participaram lá no festival do Circo Voador, que foi finalista, mas tenho duas, três marchinhas. Mas o que eu mais tenho feito foram sambas para blocos de rua, para uma manifestação, para uma especificidade do Carnaval Carioca, que o Carnaval começou a crescer, começou a se apresentar, começou a ganhar uma certa densidade e um certo colorido, a partir de 1985, com o bloco do Barbas, do Nelson Rodrigues, filho, e com o bloco Simpática e com Esse Amor. No bloco do Barbas, que eu me incorporei dez anos, oito anos depois, o bloco ter surgido, lá em Botafogo, que é um bairro que tem uma longa tradição de samba, eu tenho umas doces músicas que foram vitoriosas, que foram para a avenida. Na avenida que você fala, no desfile do Barbas, no desfile do Barbas. Eu já devo ter cantado, então, uma música sua. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Minhas, na verdade, não são minhas, são como parcerias, que são, meus parceiros, são sempre aqueles que me dão a força necessária para cavar o samba nos moldes adequados. Aprendi muito com muita gente. E tenho parcerias fixas, algumas, outras sou totalmente... Sou muito volúvel na hora da... Pela mesma característica do bloco de rua. Você tem que fazer um samba em uma semana, em uma semana para pegar. Ou em um dia, de repente, já foram feitos sambas na hora, no mesmo dia que a escola ia ser realizada. E o Simpatia. Tenho quatro sambas no Simpatia. Ganhei quatro sambas no Simpatia. Fiz quatro sambas no Subaco de Cristo. Tenho uma série de outros sambas no bloco de segunda, que é um bloco que particularmente gosto demais. É, na verdade, um bloco que é do meu coração. e tenho, enfim, algumas outras coisas no bloco de imprensa. Duas, três músicas no bloco de imprensa. A última, em parceria com um monte de gente, descobri, na verdade, fazendo um projeto de registro de memória no Carnaval, que eu era parceiro do último samba do bloco de imprensa que eu já tinha esquecido, que tinha participado... Esse imprensa é aquele bloco de imprensa que eu gamo, de jornalistas. De imprensa que eu gamo. Aí eu participei no último samba, tenho três sambas lá, mas do último eu não lembrava em absoluto. E eu tenho uma... A gente fez um projeto de memória junto com Os Escravos da Maguá, que é um outro bloco da cidade, meu bem, Bouto Jack, o bloco que eu tenho. E Os Escravos da Maguá, a gente fez um projeto chamado Histórias e Músicas do Carnaval Carioca. Está lá uma página do YouTube, a gente fez 12 episódios resgatando de 12 blocos da cidade duas músicas de cada um desses blocos. Então, são episódios muito curtos de sete minutos. Como é que é o nome? Histórias e Músicas do Carnaval Carioca. Histórias e Músicas do Carnaval Carioca. Maravilha para procurar no YouTube. No YouTube você entra e vai ter 12 episódios de sete minutos, dos oito minutos, sete minutos e meio, onde há uma pequena história do bloco, algumas imagens desse bloco que a gente descobriu que a memória sobre esse Carnaval de Rua é uma memória muito... muito... falta, na verdade, não tem muito registro. Então, esse projeto é um projeto que teve por objetivo resgatar a memória de alguns compositores desses blocos. Fantástico! Essa foi a ideia fundamental para ver se outros projetos aparecem também na esteira desse inicial para resgatar esse universo. Como você colocava anteriormente, de alguma maneira, quando você segue pelo menos os blocos que têm sambas autorais, esses blocos nos quais participo, eles também contam uma história da cidade, da cidade, do país, do mundo. às vezes até você olhando para as letras de alguns sambas que foram feitos, tanto os vencedores quanto os que não chegaram na final, você tem algumas dúvidas sobre o que aconteceu naquele momento histórico. Então, tem que fazer um exercício de imaginação, porque são músicas e letras muito pontuais, muito... É um recorte do tempo, muito coladas com a realidade. Então, às vezes, você fica meio perdido nessa... O que será que aconteceu? Inclusive, as músicas minhas, por que eu falei isso? Essa frase, qual é o sentido dessa frase? Aí você começa a pensar e você resgata, às vezes, com a ajuda do Santo Google, você resgata o contexto no qual aquela frase deve ser compreendida. Então, de alguma maneira, esses sambas de bloco são uma revista do cotidiano, uma revista anual do que aconteceu naquele período em termos de políticas públicas ineficácias ou que não deram resultado, enfrentando uma questão concreta. A gente não fala bem de ninguém. Aprendi isso no Carnaval de Rua. Se falar bem não faz sentido. o papel é colocar o dedo na ferida. Faz parte, esse é até um sentido político do Carnaval. Esse é o papel do compositor de bloco de rua. Fantástico! E assim, você mergulhado no Carnaval Carioca, eu vou te perguntar como é que fica, onde é que fica o seu lado de coração portenho nessa história? lembrando aqui que o Astor Piaçola teve uma homenagem de 100 anos há poucos dias. E como é que fica esse lado? Como é que pulsa o teu coração portenho? Você é de qual cidade da capital? Buenos Aires. para ser muito franco e muito honesto, vou utilizar uma fala que já utilizei em alguma outra oportunidade para sair desse tipo de pergunta. Eu imagino que você deve ter recebido muitas dessas. o Pedro, embora o sotaque não revele, eu moro aqui há 45 anos. Tenho dois filhos, duas netas, uma neta direta e a outra postiça. Conheço, estou aqui há 45 anos, fiz a minha vida desde muito jovem. Cheguei aqui com 21 anos de idade. E cheguei para chegar. Cheguei para resolver me ficar, falei, vou ficar. Então, tenho uma relação com a cidade muito mais intensa do que tive com a Argentina. Claro que indo lá ou viajando para lá, sempre que posso viajo, gosto muito do que vejo, gosto de transitar por aquelas ruas, sinto falta da música que a música portânia não me enche tanto os olhos, os ouvidos, quanto a música brasileira. Talvez porque eu não conheço, provavelmente porque eu não conheço. Então, como conheço pouco, não tenho a possibilidade de sufruir dessa música. Mas eu digo o seguinte, o maior parceiro do Carlos Gardel, que foi o maior músico, compositor e cantor de tango ser argentino, foi um brasileiro, um paulista, chamado Alfredo Le Pera. Então, se o maior parceiro, o maior cantor e compositor de tango ser argentino era um brasileiro, eu me sinto aqui absolutamente à vontade e retribuído. Maravilha, ele está em casa, é uma forma de uma contrapartida dos argentinos, deixar o Jorge Tussapia no Rio de Janeiro para ajudar nas composições também, nas parcerias dos sambas. Olha só que maravilha! Foi para encontrar um caminho que eu não teria encontrado se não estivesse vindo aqui. Uma relação direta com essa identidade que eu fui criando com esta cidade, com esse país, na verdade, o que mais me comove é a música brasileira. Legal! Não conheço muita coisa, não. Maravilha! É assim, a gente recebe, né? A própria música, o próprio choro brasileiro teve uma influência do tango muito forte, né? Imagina o quanto que não... Talvez essa barreira da língua era mais... tinha menos barreiras, era mais fluida, não sei, né? Não sei, um dia vou ter que estudar essas coisas. Piazola, maravilhoso, mas eu faço aqui questão, a gente enaltecer o Piazola... Piazola é tudo, Piazola é... Ele mudou a concepção musical argentina, ele inovou, ele é maravilhoso. Por exemplo, nada me faz sentir tanto o Buenos Aires quanto o Piazola. Se eu coloco um Piazola para ouvir, eu me sinto caminhando pelas ruas do Buenos Aires, particularmente no outono, que é a época que eu mais gosto daquela cidade. Primavera também, mas o outono me alegra muito. Então, o Piazola me transporta, ele tem essa essa capacidade de me transportar para uma outra cidade que é a minha de nascimento e me fazer caminhar por aquelas ruas como se lá estivesse. Maravilha! Isso daí é o que a gente já dizia antes, do quanto que a música representa a cultura de um país. A gente ouve e já vem a imagem das cores da cidade, dos cenários, línguas. É maravilhoso. Maravilhoso. E agora, a gente vai falar, só para a gente chegar na reta final aqui da conversa, falar novamente do projeto que você participa, que você está fazendo essa roda de entrevistas com o Mário Lago Filho, filho do Mário Lago, conheçam esse fantástico artista brasileiro, Mário Lago, e o Paulo César Figueiredo. Então, queria que você falasse um pouco mais desse projeto, quais são as pessoas que participam. Eu vi que teve uma roda de compositoras essa semana muito legal e queria que você falasse sobre isso, convidasse as pessoas a visitarem o canal, se inscreverem e acompanharem. Perfeito. O projeto chama Vida Botiquim e resultou de um samba que eu fiz com o Mário Lago e com o Marcelo Meneses, um compositor maravilhoso. E o Mário Lago, isso a gente fez agora. Na verdade, é muito engraçado, porque eu tinha feito um samba com o Mário, esse samba que a gente apresentou no Festival e foi a última vez que eu encontrei com o Mário pessoalmente, no aniversário de um amigo comum lá no centro da cidade e naquele dia a gente falou que a gente tem algumas coisas na gaveta, vamos desengavetar e nos falamos dois dias depois e a gente fechou uma música, uma letra e enviamos para alguém, não lembro agora quem fez a melodia. e quando apareceu a letra eu falei, Mário, eu te mandei na sequência dessa letra, a gente tinha mandado uma letra para você para você dar umas costuras e eu não vi. Falei, uma letra sobre o Botiquim, falei Botiquim, da saudade de Botiquim, não sei o quê, tá, 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 um domingo de manhã. Aí a gente falou, esperei que vou resgatar. Dez minutos depois ele resgatou, falou, de fato, não tinha visto, tinha passado um ano dessa história. Aí sentamos pelo computador e fizemos naquele mesmo domingo a letra. E aí falei, cara, vamos mandar para o Marcelo. E o Marcelo, na mesma hora, Marcelo, que tem uma enorme lista de espera, fez essa melodia do Vida Botiquim. e, enfim, eu gostei demais do resultado. Um mês depois o Mário falou, cara, vamos fazer um programa falando sobre os Botiquim na cidade, samba, Botiquim, carnaval. Botiquim é uma instituição fundamental na história, não só do Rio de Janeiro, mas na história da modernidade. As coisas são costuradas ali, os afetos, os amores, os desamores, as participações políticas, as revoluções, as brigas, tudo passa pelo Vida Botiquim. O samba moderno ganha uma dimensão diferente com a turma do Estácio. Os Botiquim saem do reduto do privado e vão para esse quase semipúblico. e aí ele montou o programa, chamamos-se Paulinho Figueiredo. O Paulinho Figueiredo é produtor da Velha Guarda da Portela, tem uma longa história, produzindo muita gente, na verdade, foi produtor, inclusive, do Carioca da Gema, que é um bar que tem na Lapa durante muito tempo, uma figura muito querida nesse ambiente. E lançamos esse projeto de convidar pessoas, músicos, o dono de Botiquim, que tem uma relação com a música, como foi o programa que a gente fez em São Paulo, agora, há duas semanas atrás, e músicos, compositores, que nos ajudam a pensar essa relação entre Botiquim e música. Então, a gente teve algumas surpresas desde o primeiro dia, surpresas super agradáveis, convidamos pessoas que são maravilhosas, esse que você mencionou, todas as meninas, em homenagem ao Dia da Mulher, ou da semana, ao mês, ao ano, ao século da mulher. E foi a Nilce Carvalho, a Simone Vial, e já vou lembrar, a Idade Mental, que elas comandaram, na verdade, o programa. Foi uma coisa super interessante. E, na próxima semana, no próximo sábado, às três horas da tarde, a gente vai fazer um programa. Já tínhamos feito uma saída internacional, a gente foi para Portugal, fez um programa em Lisboa. com os músicos de Lisboa. Ali, conheci o Luiz Taclin, que é um músico excelente de Lisboa. Quando conheci, mandei uma letra para ele e ele retornou com uma melodia maravilhosa. Está lá no meu canal do YouTube. Foi um ganho para mim, então, muito bom. E, na próxima semana, no próximo sábado, que é dia 20 de março, Aline Calixto. Obrigado, Cláudio. Aline Calixto. Aline Calixto. Aline Calixto, maravilhosa. Carioca, mas está morando em Minas. Maravilhosa. Três vozes maravilhosas. Bom, então, o próximo programa é uma homenagem ao Clube do Samba, do João Nogueira. Então, nessa homenagem, vão entrar, a gente vai, a gente já convidou uma representação do Clube do Samba de Moscou, uma representação do Clube do Samba de Apsterdã, uma representação do Clube do Samba de Lisboa e o Dido Nogueira, meu parceiro Dido Nogueira, sobrinho do... João Nogueira. João, pelo Clube do Samba do Rio de Janeiro. Então, vai ser um encontro de quatro clubes do Samba, de quatro clubes que homenageiam esse quilombo musical que o João criou na década de 70 e que transformou e que, enfim, mostrou o peso, o valor e a importância da música brasileira e do samba na sociedade brasileira. Então, está todo mundo convidado, às três horas da tarde, a participar desse bate-papo, um bate-papo superagradável, descontraído, divertido. Tem muita história para contar também, porque acho que a ideia é um pouco essa, vincular esses botecos. E a gente, na verdade, partiu de um boteco que, para todos nós, foi muito importante, muito interessante, que foi o Bipi Bipi. Um boteco perteneco, Pacavana, que foi comandado durante muito tempo, 40 anos, pelo comendador Alfredo Jacinto Melo, que faleceu há três anos atrás, dois anos atrás, deixando um vacio na cidade incomensurável. Então, a partir desse boteco que tem na nata da música e dos músicos do Rio de Janeiro, que todo mundo que tem algum vínculo com a música passa por aqueles 19 metros quadrados de botiquim, a partir desse boteco a gente foi fazendo, criando as redes, se montando as relações com outros espaços da cidade e de outros lugares da própria cidade. No dia 27, a gente vai para Maceió e vai fazer um encontro em Maceió, Rio de Janeiro, Tijuca, Botafogo. Enfim, estamos ali inventando o que fazer, inventando esses encontros, essas aglomerações virtuais. Pô, assim, isso daqui está sendo uma aula, você está sendo um exemplo para gerações mais novas, para a minha geração, geração mais novas que estão vendo aí ou que vão assistir e eu agradeço você profundamente por essa aula. Vou gostar de rever esse assunto, eu sempre gosto de ouvir novamente as conversas. Oi? Foi um encontro super tranquilo, super feliz, porque, na verdade, ele me deu a possibilidade e eu acho que isso eu gostaria mesmo de comentar, eu que milito nos blocos de rua há mais de 25 anos, há quase 30 anos, que tenho quase 40 sambas vencedoras desses blocos de rua, comecei a fazer músicas fora do Camino Val e a pandemia me trouxe essa possibilidade, eu fiz 12 músicas, 12 letras, na verdade, e consegui costurar os parceiros que formataram, tenho um forró, tenho uma voça nova, enfim, tenho alguns sambas ali, descobri um caminho que eu não conhecia, é novo para mim, absolutamente novedoso, muito feliz. Fantástico. Jorge de Sápia, é isso, né? Confiram aí o Vida de Botiquim, canal do YouTube, as histórias do Sama no YouTube, tem aí o Jorge de Sápia, o perfil dele no Instagram, na descrição dessa live, e é isso, né? A história é feita de pessoas de carne e osso que se juntam, seja no ambiente offline, como a gente gosta, as aglomerações saudáveis, quanto no momento atual, nesses encontros, nessas redes virtuais, que a gente tem que descobrir, tem que saber como é que usa, porque isso vai ficar para sempre, né? É verdade. É verdade. Jorgito, boa noite para você, um grande abraço. Um abraço a todos os alunos, a todos os professores, a todos os funcionários da escola, e espero vê-los pronto lá, logo. Com certeza. E vocês que estão aí vendo também, um grande abraço, se cuidem, fiquem ligados aqui nos canais da Vila Lube, que a gente vai colocar assuntos e informações sobre a inscrição do curso básico, que está chegando aí. Beleza? Boa noite, grande abraço a todos, se cuidem, se cuidem. Tchau. Um abraço a todos.